Vamos conversar com a nossa analista de economia, Débora Oliveira, já por aqui. Débora, há pouco o Pedro Teixeira enumerava as várias críticas feitas não só pelo presidente Lula, mas também por integrantes do governo, integrantes do PT, com relação à figura de Roberto Campos Neto, as posições do Banco Central, principalmente o Comitê de Política Econômica do Banco Central. Tivemos recentemente mais uma redução da taxa básica de juros. Isso, em certa medida, acalma os ânimos e proporciona uma conversa, digamos, um pouco mais amigável e acrescentando a ata do Copom, divulgada ontem, trazendo ali uma série de preocupações com relação à inflação, situação internacional, preço dos combustíveis lá fora, olhando bastante aí para a questão do petróleo. O que a gente pode esperar ou o que o mercado espera dessa conversa? Olha só, alguns pontos aí para poder a gente conseguir entender, tá, Carol? Primeiro de tudo, até que reduzir os juros realmente tem sido interpretado como, pelo menos, começou. O governo queria uma velocidade muito maior nesse corte de juros e que já tivesse começado lá atrás. Então, a partir do momento que começa um pouco mais tarde, isso tudo foi colocado em cash, o Campos Neto tem sido muito criticado, aliás, por causa justamente disso, né, por colocar esse corte de juros somente a partir de agora. Só que aí, além disso, né, a gente precisa entender o que a Basília muito bem lembrou, os desafios, né, que o governo tem pela frente. Na ata do Copom, como você muito bem disse, que o ensaio foi divulgado ontem, veio em linha com o comunicado, com aquele mesmo puxão de orelha em relação à questão fiscal, né, inclusive, cumprimento desses desafios do superávit zero, do déficit zero que a gente tem para o ano que vem, e que muito já foi dito pelo próprio relator do orçamento que não tem como se cumprir isso, se não se reduzir os gastos desse governo. Então, é um desafio muito grande. E nas vésperas desse encontro, viu, Carol, o que é interessante e chama atenção é que logo na véspera disso, o presidente, na véspera desse conto com o presidente do Banco Central, o próprio Lula já tinha afirmado ontem que a política econômica do governo vai seguir dentro das expectativas. Isso depois dessa ata ter sido divulgada. Mas será que vai seguir mesmo? Vamos conferir aqui o que disse o presidente. A economia vai continuar serena. Aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. Aqui a gente não vai inventar. Aqui a gente vai fazer o que precisa fazer. Sem entendimentos. Que embora a gente queira tratar todo mundo com muito respeito, são as pessoas mais necessitadas, são os trabalhadores, são os mais pobres que vão ter uma atenção especial desse governo até o ponto em que o governo existir. Débora, recado com destinatário ou destinatários certos? Prova bem certos, aliás, diretos, inclusive, né? Porque, assim, lembrando, até resgato nisso daí, porque o presidente diz, a gente não vai dar cavalo de pau na economia. Foi a frase usada por ele. Como que não seria um cavalo de pau? Como, por exemplo, a gente tem uma solução que um governo está querendo encontrar para os precatórios, já lembrando que o governo recorreu ao STF, ele quer reclassificar essa dívida. Essa é uma prática que não acontece, dá uma nova interpretação nessa leitura contábil do que vem acontecendo nos últimos 30 anos. Ou seja, abre espaço para mais gasto no governo, porque essa parcela vai ser paga toda de uma vez com um orçamento extraordinário. E o que vem depois nesse orçamento no lugar disso? Ou seja, reforça ainda mais essa dúvida em relação a esse cumprimento das contas do governo, a como que vai chegar a essa meta fiscal, ou seja, a transparência desses atos do governo em relação à economia. Por isso é muito importante a gente ficar atento do que vai acontecer, inclusive, nesse encontro logo mais no final do dia com o Roberto Campos Neto, que tem sido, sim, uma leitura interpretada de forma positiva, nesse momento, esse encontro, mas que tem muita coisa em cash ali, em volta, principalmente, de como o governo tem conduzido essas contas. Principalmente por uma questão institucional, é o grande ponto que é trazido nesse encontro. A independência do Banco Central. Exatamente, a autonomia da instituição. Ô Débora, vamos olhar um pouquinho para o mercado, então, como é que reagiu, porque ontem tivemos um dia agitado, falamos aqui da ata do Copom, também divulgação do IPCA 15, teve reação no mercado com relação ao que foi divulgado ontem? Em relação à ata, já estava tudo precificado, Carol, e o dia estava até indo tranquilo, até chegar ao final do dia, Eduardo Braga dizia assim, olha, a gente não vai entregar esse relatório da reforma tributária. E aí, isso azedou tudo, no final das contas, porque coloca em cash, se a gente vai conseguir fazer, então, essa votação, como a gente estava falando lá no início do novo dia. Então, isso fez com que azedasse, a gente tenha essa incerteza fiscal, aumenta o nosso risco fiscal, e isso já impacta diretamente no dólar, como a gente viu que o dólar fechou em alta, bateu a marca psicológica dos R$5, que a gente chama no mercado financeiro, porque a partir de R$5, o mercado já começa a estressar um pouco mais, fechou em R$4,98, alta de R$0,46, exatamente, a máxima foi batida de R$5, fechou um pouquinho abaixo, R$4,98, alta de 0,46%. O cenário externo até era preocupante ontem durante o dia, mas o que realmente pesou no final das contas foi realmente essa não entrega desse relatório, dessa reforma tributária, azedou totalmente o mercado, inclusive Bovespa fechando em queda, perdendo os 115 mil pontos. Olha, foi um dia bem difícil para o mercado. Estragou o dia, lembrando que a reforma tributária hoje está em destaque lá no Senado de novo, viu, tem várias reuniões com relação a esse tema, vamos acompanhar, principalmente depois dessa sinalização negativa por parte do relator, senador Eduardo Braga, já dizendo que o calendário prometido não deve ser cumprido. Valeu, Débora, obrigada. Obrigada, tchau, tchau, Carol.